A Nossa Corte Maria Antonieta e Carlota Joaquina Vieram pra Belô pra curtir o carnaval Na sapucaí não aguentando de calor Levantaram a saia e começaram o bacanal Eu sou bandida Eu nasci puta, eu tô de graça Nesse carnaval Meu nome é Corte Devaça Vem de caravela só pra ver como é que é Até a Sandy já sentou no mastro Como diria o mestre Raul Belém Solta o espartilho, hoje eu não sou de ninguém Vem de caravela só pra ver como é que é Até a Sandy já sentou no mastro Como diria o mestre Raul Belém Solta o espartilho, hoje eu não sou de ninguém Na Corte Devaça Eu vou até Raiar o dia Rainha absoluta No carnaval a realeza é da orgia Na Corte Devaça Eu vou até Raiar o dia Rainha absoluta No carnaval a realeza é da orgia A nossa corte quer botar o bloco na rua Evoluindo com o canto de Evoé Agora ninguém mais quer dançar o Minueto Porque toda a nobreza aprendeu samba no pé Maria Antonieta e Carlota Joaquina Vieram pra Belô pra curtir o carnaval Na Sabucaí não aguentando de calor Levantaram a saia e começaram o bacanal Eu sou bandida Eu nasci puta Eu dou de graça Nesse carnaval Meu nome é Corte Devaça Vem de caravela só pra ver como é que é A terra santa já sentou no mastro O povo diria o mestre Raul Belém Só no espartilho, hoje eu não sou de ninguém Vem de caravela só pra ver como é que é Até a santa já sentou no mastro O povo diria o mestre Raul Belém Só no espartilho, hoje eu não sou de ninguém Na noite de baça Eu vou até Raiar o dia Rainha absoluta No carnaval a realeza é da océria Vem de caravela só pra ver como é que é A terra santa já sentou no mastro O povo diria o mestre Raul Belém Só no espartilho, hoje eu não sou de ninguém Vem de caravela só pra ver como é que é A terra santa já sentou no mastro O povo diria o mestre Raul Belém Só no espartilho, hoje eu não sou de ninguém Na noite de baça O povo diria o mestre Raul Belém Eu não sou de ninguém O povo diria o mestre Raul Belém Só no espartilho, hoje eu não sou de ninguém Begando! Pela bola, aperta! Um beijo, um beijo, um beijo pra vestir! Um beijo, um beijo, um beijo pra vestir! Um beijo, um beijo, um beijo pra vestir! Deveu o porta, de neve, tava com a chua de verde, tava! Nada foi assim, não me levanta não Existe o meu Brasil, não foi nada mal Seu sangue é o regime Anda tranquila, gente, na favela é assim Na madruga, bola boa, na festa da maestina Esperamos passar, a festa da maestina Achei, aqui, a festa da maestina Tão tudo bom, a festa vai ser revolucion Achei, aqui, a festa da maestina Tão todos bom, a festa vai ser revolucion 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 Obrigado.